Música Bem, estamos de volta com você nessa sequência hoje desse tema tão tremendo, falando sobre fé. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o profeta já anunciou essa grande verdade dizendo que o justo, ele viverá através da fé. Interessante que tudo que abrange a nossa vida no aspecto espiritual, todas as benécias, as bênçãos e coisas que são tão importantes, elas começam, nascem, acontecem por meio da fé. Você é liberto pela fé em Cristo Jesus, que ele tem poder para te libertar. É a tua fé. Você é curado, exercendo a tua fé. Você é renovado pela palavra de Deus, desafiado pela palavra dele, pela Bíblia, também através da fé. Então, tudo que nos faz crescer e nos aproximar de Deus, é via a nossa fé. E Hebreus, capítulo 11, descreve tão tremendo, eu vou voltar mais uma vez a citar essa passagem, no versículo 1, que descreve o que fé é. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Você está esperando, mas você tem certeza que aquilo virá, acontecerá e de que aquilo é real. Então, não é uma certeza, digamos assim, que você não será recompensado, uma certeza que trará para você frustração. É uma certeza que você será recompensado por esperar. Então, a fé é essa certeza das coisas que você está esperando e ela é a convicção de fatos que você não enxerga, você não vê, mas você sabe que eles existem, sabe que são reais. E nós podemos aplicar isso, essa fé com certeza, às promessas de Deus. A Bíblia tem muitas promessas. E como nós falamos no programa anterior, muitas pessoas que falavam de fé, não viveram suas vidas, viram em vida o cumprido dessas promessas. Vão chegar na glória e com certeza vão saber. Mas é interessante hoje nós entendermos que a fé, ela envolve muitas coisas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essas facetas tão importantes. Eu gostaria, antes de nós começarmos a falar sobre isso, dizer algo. Que muitas pessoas amam, querem agradar a Deus. Com certeza, elas vão para a igreja. Essa é uma maneira de você agradar a Deus. Ler a Bíblia, obedecer a Deus, ser fiel a Deus através da sua vida, nos seus relacionamentos, através da tua vida na casa do Senhor, nos teus dízimos, teus ofertas. Mas Hebreus também, no capítulo 11, diz o seguinte, na realidade é o capítulo 12, né? Que diz assim, que a nossa... é o capítulo 11 mesmo. A nossa fé agrada a Deus. Diz assim, ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Temos que crer que Ele existe, né? E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé agrada a Deus, a tua fé. E tem uma questão das pessoas falarem, ah, mas tem que ser uma fé muito grande. Sim, a nossa fé tem que ser forte e firme. Mas você sabia que Jesus um dia falou pra alguém o seguinte, olha, essa tua fé foi como esse grãozinho de mostarda? Então, o importante, mesmo que tua fé seja pequenininha, é que você já tenha ela brotando no teu coração. E ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser constante. É isso que marca um homem e uma mulher perseverante. É que ela tem uma fé ativa, constante. Ela guarda a fé. Mesmo debaixo de uma tempestade muito cruel, quem sabe no casamento, quem sabe na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida ministerial. Você pode estar sendo bombardeado, ferido, pode estar sendo, sabe, perseguido. Mas a tua fé, você não vai abrir mão dela. Você vai guardar a fé. Isso significa perseverar, continuar. Mesmo que você não está vendo o sol brilhando como você gostaria de ver hoje. No sentido das coisas estarem acontecendo como você gostaria. Mesmo que você ainda não está vivendo aquele milagre que você tem orado. E você não está vendo a resposta das tuas orações. Você vai guardar a tua fé. Por isso, eu digo algo muito forte aqui. Que os ardis de Satanás são lançados, projetados. Eles estão sendo colocados contra a tua fé. Porque ele sabe que a tua fé firme, forte, constante, em Deus, é o caminho da tua vitória. Então ele não quer você sendo forte naquilo que te promove andar com Deus. Forte naquilo que te promove uma vida mais ampla, mais forte, mais agradável, mais santificada, mais frutífera. Um homem de fé frutifica. Um homem e mulher de fé dá frutos. O inimigo vai querer você fazendo isso? Então ele vai minar justamente aquilo. Vai na raiz, vai lá naquilo que incomoda. A tua fé incomoda o inferno. E o inimigo vem então contra ela. Por isso que você, às vezes, está passando por algo, você está ali sentindo. É o inimigo que está querendo te desanimar, fazer você parar, te impacientar, fazer você perder esperança, fazer você perder o teu norte, fazer você olhar pra você mesmo, pras pessoas, pro problema, menos pra Deus, que é autor da tua fé. Então por isso que o Espírito Santo tem colocado muito forte nesse ministério, nessa semana, esse assunto. Se ele tem colocado é porque ele tem algo a tratar com você. Você que está ouvindo e comigo também que estou anunciando. Deus está falando comigo. A importância da nossa fé. Vamos falar hoje, nesse momento, começar, sobre algumas evidências da nossa fé. Porque se você é uma mulher de fé e um homem de fé, ele vai ser evidenciado em atitudes. Evidenciado em coisas que você faz. E uma delas, eu diria que seria a faceta, uma das facetas da fé, chama-se paciência. Um homem de fé, uma mulher de fé, é trabalhado e forjado na sua paciência. Que é um fruto do Espírito Santo sendo trabalhado, forjado em mim e em você. Como que a paciência é trabalhada em mim, forjada em mim? Ela é trabalhada em momentos de impaciência. Em momentos de adversidade, é que você é trabalhado e forjado na paciência. É bíblico. Se você puder abrir a tua bíblia comigo, estamos aqui em Romanos 1, 17, que diz o justo viverá pela fé. Romanos está citando aqui Abacuque 2, 4, que começa, esse versículo nasce a sua origem. Quem primeiro proferiu ele foi Abacuque, no capítulo 2. Mas Romanos, o autor, que é o apóstolo Paulo, cita ele, dizendo assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas vamos agora em Romanos capítulo 5, e vamos ver aqui essa questão da paciência. Como que ela é gerada em nós? Porque todos nós queremos, mas nem todos nós estamos dispostos a permitir que a paciência seja desenvolvida em nós. Interessante isso. Todo mundo quer ser paciente. Todo mundo deseja esse fruto. Mas paga-se um preço. Tem que se permitir ela ser forjada, ela ser trabalhada, aperfeiçoada, em mim. Em mim que ela vai ser, dentro de mim. É um fruto interior. Está em mim a paciência. Veja o que diz então, Romanos 5, começando com o versículo 1. Nós somos justificados por Deus, pois, mediante o que? A fé. Eu sou justificada em Cristo Jesus, pela minha fé nele que me justificou. Então eu tenho paz com Deus, por meio do meu Senhor, do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso a Deus, através do que? Da fé. Então foi em Jesus que eu tenho acesso, pela fé nele, ele me leva a ter fé em Deus. Esta graça na qual estamos firmes e gloriamos a esperança, da glória de Deus. Mas não somente isso. E aí que entra aqui nessa parte que eu gostaria de falar com você hoje. E não somente isto, mas também, nós nos gloriamos no que? Nas próprias tribulações. E aí você pergunta aqui hoje, mas como é que eu posso me gloriar, me alegrar, nas tribulações que me tiram sono, que me entristecem, que me fazem chorar? Mas está escrito aqui, que nós podemos nos gloriar nas próprias tribulações, por quê? Sabendo, entendendo, tendo o conhecimento, tendo a, 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 sabe, o clarear, Deus, ele clareia a minha mente, ele me mostra, ele me faz entender, saber que essa tribulação pela qual estou passando vai produzir em mim paciência. Paciência anda com perseverança, porque o paciente vai perseverar. e o perseverante tem que ter paciência para perseverar. São facetas da fé. Então, eu tenho que entender que essas dores, essas tribulações, Deus está permitindo na minha vida para que eu seja trabalhada, forjada, neste fruto tremendo chamado paciência. Então, ela forja a paciência. Então, a paciência, ela não nasce no meio de um momento muito prazeroso, debaixo de uma árvore que tem uma rede, está tomando água de coco, que é aquele solzinho, não é aí não, irmão. É no meio da luta, da dor, dos contrários, das contradições, do sofrimento, que Deus está forjando paciência. e vou dizer algo pra ti. Você pode estar pensando, por que que está se falando tanto de paciência? Ora, quantos lares hoje não seriam desfeitos, não estariam desfeitos se não houvesse uma mulher paciente, um homem paciente, alguém que exercesse esse dom que é um fruto da fé, que é um fruto do Espírito Santo, mas que promove fé, que faz parte da fé, porque é uma mulher de fé, é uma mulher que tem a paciência. Abraão era um homem de paciência, era um homem de fé. Quantos lares não estariam hoje felizes juntos se não houvesse alguém que tivesse paciência pra suportar, paciência pra perseverar, paciência pra perdoar? Quantas situações ministeriais, situações em qualquer caminhar da tua vida, em qualquer circunstância que não foi exercida paciência, acabou mal. Essa é a verdade. Aonde a paciência não é exercida, haverá então espaço para a ira, para a discórdia, para a briga, para a confusão, para a separação, para a facção. Porque a paciência, ela une. A paciência traz, sabe, um, é como um remédio, um ungüento, ela traz unidade, ela traz cura, ela promove isso. Mas para que você seja forjado nesse fruto tão valioso, Deus permite você passar por tribulações, porque nelas ele está trabalhando algo que tem muito mais valor do que ouro, do que prata, do que muita coisa que você acha importante, que é a paciência. Eu sei que hoje tem pessoas que estão assistindo esse programa que estão chorando, que estão tristes, que estão preocupados, que estão passando por uma dor, por uma aflição, por um momento complicado na sua vida. Não fique triste, Deus está permitindo esse momento complicado na tua vida. Ele está permitindo para que você saiba, que aqui está dizendo, sabendo que esses momentos estão trabalhando não contra você, mas a teu favor. Deus está permitindo para que você venha produzir, para que haja em você, olha só, sabendo que essas tribulações, esse momento de dor está produzindo algo tão tremendo na tua vida, no teu caráter, na tua essência, chamado paciência. mas a paciência não fica só, porque um dom, um fruto, na realidade, aquela virtude chama a outra. Aqui em Romanos 5, que eu acabei de ler, fala assim, olha, não fique triste, sabendo que essa tribulação que você está passando, Deus está permitindo para produzir paciência em você. e a paciência, ela vai produzir perseverança. Olha só, e ela vai produzir e a perseverança, que na realidade, aqui a palavra paciência, ela é usada com perseverança, como se fosse a mesma coisa. E elas são muito parecidas, porque quem está paciente, está perseverando, quem exerce a paciência, faz aquilo esperando. Então, essa paciência, perseverança, ela também produz algo, ela produz experiência. E a experiência, ela produz esperança. Então, nada é em vão, é um processo que é sendo trabalhado dentro da tua vida, mas por meio do quê? De coisas que você não quer, muitas vezes, de lutas, de problemas. eu falo de experiência. A paciência foi forjada na minha vida, preciso ser mais ainda, com certeza, não cheguei lá ainda não, mas estou melhor do que estava. Porque eu entendi que uma das maiores lutas que eu passei, mais recentes, Deus falou comigo que Ele estava me forjando, me tratando nessa questão da paciência. Refinando a minha fé, trabalhando a minha perseverança, está entendendo? Através da tribulação. Interessante isso, porque muitas pessoas hoje não estão entendendo, né? Que a paciência, ela será desenvolvida com a adversidade. Sem a adversidade, é difícil, mas é viável, a tua paciência será trabalhada, forjada, com a presença da adversidade. Eu vou ler um pensamento que diz assim, a paciência não poderá ser desenvolvida na nossa vida sem a presença da adversidade. A paciência é forjada em nós, através de situações que nos traz a impaciência. A gente quer se impacientar, mas nós temos que entender que Deus está trabalhando. E o que que nos faz impacientar? Eu vou dar aqui alguns exemplos. O que que faz você impaciente? O que me faz impacientar? Muitas vezes são as orações que não são respondidas de imediato. Você quer ficar impaciente com Deus, olha, Deus não me respondeu ainda. Eu estou orando já há 10 dias, 20 dias, um ano, seis meses, e eu não tenho a resposta que eu quero. não somente a resposta, mas como eu quero ser respondido também. Às vezes a gente põe condições para Deus, Deus eu quero assim e desta maneira. Somos ousados, é ou não é? A gente quer chegar para Deus e dizer para Deus como a gente quer um milagre. E quando não acontece no tempo que a gente quer, e no jeito que a gente quer, e da maneira que a gente quer, nós temos a tendência a nos impacientar. E nós temos que aprender hoje, na palavra de Deus, que Deus tem o tempo dele. Nós falamos sobre isso no programa passado, em Isaías 55, que ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos também não são os teus, porque os meus pensamentos são maiores, melhores. e os meus caminhos também. Então temos que entender dentro desse contexto, dessa passagem, essa questão também, de que muitas vezes, que o esperar também faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Já pensou nisso? Você está falando, não, esperar não é bom não, não pode esperar não, esperar muito tempo, isso não é de Deus. Como é que é isso? Como é que você sabe que não é de Deus? Como é que você sabe que Deus não está permitindo esse tempo de espera para trabalhar o teu caráter e o meu? Para fortificar a minha fé e a tua? Para fazer você mais paciente e eu também? Para fazer eu perseverar e você também? E quando é que Deus promove isso? No tempo de espera. Então, cuidado quando você autodenomina que espera é do diabo, não, esperar não é coisa boa, não. Quem somos nós? para dizer algo que Deus está permitindo para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então, o tempo de espera também é o tempo que Deus tem determinado para algo bom, ser trabalhado na tua vida e na minha. Pensa nisso, a gente vai para o intervalo agora, enquanto a gente vai para o intervalo, vai pensando nessas palavras que o Espírito Santo está falando ao teu coração hoje. você está precisando ouvir essa palavra hoje. Entender que a nossa vida, o justo viverá pela fé. Fé em Deus. Agora, quer dizer algo antes de nós irmos para o nosso intervalo? Que fé pode ser cega também. Existe a fé cega. O que é a fé cega? É fé em algo que não existe. De um Deus que não é poderoso, que está sentado ali com uma estátua parado, se jogar no chão e quebra. Tem que ser carregado. aí tem pessoas que são obcecadas com uma fé em algo que não acontece, que não produz. Aí é perigoso, porque tem uma fé cega também, que é prejudicial. Então, cuidado hoje. Em quem você está projetando a tua fé? É em Deus, o Todo-Poderoso Deus? O Deus da Bíblia? O Deus da Palavra? O Deus Criador dos céus e da terra? O Deus que enviou o seu único filho Jesus para morrer, te salvar dos teus pecados? Aí sim a tua fé está projetada naquilo que é verdadeiro. Porque tem pessoas que infelizmente é triste. Estão com a fé em algo que não vai trazer retorno nenhum. Pelo contrário, vai afastar ela ainda mais do Todo-Poderoso e verdadeiro Deus. Que é uma fé errada, uma fé contrária, uma fé cega. Nós podemos crer em Deus porque a evidência dele, do poder dele está aqui nas Escrituras. Quando você lê essa palavra, ela te transforma. Já é uma evidência do poder transformador e da realidade do Deus a quem nós servimos. A sua palavra é como fogo que queima, que transforma, que muda, que age. Então temos que entender isso também. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar sobre alguns aspectos aqui da perseverança que é também chamado de paciência. Tá bom? Tudo isso para você porque você e eu precisamos ouvir um pouco sobre essa questão aqui da fé. É muito bom. A gente vai crescendo porque está na palavra de Deus. Tudo aqui é bíblico. estamos em Abacuque, estamos em Romanos, em Hebreus e nós estaremos voltando com você daqui a pouco mais nesse assunto. Não saia daí, daqui a pouco mais a gente volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.